Aí, bom dia, Rodrigão Aí, ó De cara é assim, ó Olha lá, de cara é assim, ó Hoje, domingo Dia 26, Rodrigão Aí, ó O trinca-ferra é esse aqui, ó Cantou agora, do meio aí, ó Aquele ali é o do amigo Aquele lá do voador É do viadinho que eu tô pegando aqui, ó Tô passando a vara nele Aí, ó Isso aqui que é a gala colada aí, ó Aí, o meu cantou de novo Aí, cantou o do varão aqui, ó E agora o do voador Valeu Isso aí que é passarinho de cara, pô Eita